A controle da esquerda Beleza galera, tudo bem? Então é o seguinte, um amigo me pediu como que faz para criar um pendrive inicializável do Windows, certo? Para a instalação do Windows no Linux com acessibilidade, certo? Então nós vamos tentar fazer aqui Nós vamos precisar de um pendrive de no mínimo 8GB, certo? A imagem de instalação do Windows, tá? Você pode estar baixando direto no site da Microsoft e vamos também precisar de um programa chamado Geparted, tá? Que é um particionador que existe pro GNOME, pro Linux, certo? Então primeiramente nós vamos instalar o Geparted Vamos abrir o terminal com atalho CTRL-T no Ubuntu, certo? Nós estamos usando Ubuntu, certo? Estamos usando Ubuntu, certo? Estou fazendo essa videoaula no Ubuntu Mas pode ser também no Fedora ou Qualquer outra distribuição sudo sudo apt install com dois L's geparted 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 mudo, né? p-a-r-t-e-d geparted p-a-r-t-e-d pressionar enter põe a sua senha, certo? e ele vai fazer a instalação ok? eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele instalado ok? terminamos a instalação do Geparted pressionar o Geparted certo? pressione a tecla super que é a tecla da bandeirinha é a segunda tecla esquerda da barra de espaço no notebook e a terceira não, a segunda na barra de espaço a direita na barra de espaço no notebook e acho que no teclado de mesa também certo? ele vai abrir o Panorama que é o lançador de aplicativos do Ubuntu certo? e vamos digitar ali Geparted 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 você digitar as três primeiras letras ele já aparece ali Geparted 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 ele fala Geparted o órgão pressionar enter ele vai te dir a senha certo? coloca lá a sua senha do pentágono Cida 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 Culo Negro Cida Cida Culo Negro Cida Cida Culo Negro Cida Cida Culo Negro Geparted 4 Vez da caixa de combinação Vez da então quando você inicia ele você vê que ele você ouve que ele diz Geparted certo? SDA caixa de combinação tá? SDA é o disco rígido que você tem no seu computador onde está instalado o o Linux certo? o Ubuntu tá? nós não podemos selecionar essa esse disco o que nós vamos selecionar é o pendrive o pendrive se você tem um disco só no computador ele sempre vai ser o SDA se você pôr um pendrive por padrão ele vai ser o SDB então dá uma barra de espaço pra abrir essa caixa de combinação espaço e dá certa pra baixo você vai ouvir devsdb 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 certo? então esse é o pendrive que nós precisamos tá? pressiona o enter caixa de combinação tá? ok ele seleciona o SDB dá um S aí nós vamos dar um TAB vamos dar TAB até achar a partição ali ele ficar focado na partição ok? agora com a seta você deu um TAB ele disse sistemas de arquivos agora com a seta você vai achar ali o SDB pra cima ou pra baixo aqui ó aqui ó então esse é o meu pendrive certo? devsdb certo? ele diz ali partição 14 gigas e pouquinho que o meu é de 16 certo? feito isso agora que nós vamos fazer F10 pra abrir o menu do gparted ali e vamos até partições com a seta da direita com a seta pra direita no teclado partição agora nós vamos com a seta do mouse até em desmontar unidade pra baixo com a seta do mouse não com a seta do teclado desculpe aqui ó desmontar ok pressiona o Enter pra ele desmontar certo? se ele não desmontar a gente não consegue trabalhar com ele ok? então agora F10 de novo e vamos até dispositivos editar menu ver menu dispositivo menu certo? aqui em dispositivos nós vamos até em criar tabela de partição Criar tabela de partição ponto 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 é uma seta pra baixo é a primeira opção ok? vamos pressionar o Enter Então olha preste bem atenção se vocês selecionaram o dispositivo Dev SDB certo? se tiver no SDA quando você for criar a tabela de partição aqui vai apagar todos os dados que tem no seu disco entende? então tem que estar selecionado Dev SDB e agora nós vamos criar a tabela de partição vai apagar tudo que tem no pendrive ali o importante é que essa tabela de partição tem que ser criada no modo GPT certo? não pode ser em em DOS não pode ser em MBR tem que ser em GPT tá? então vamos com o tab tab cancelar botão de ATAB aplicar botão de Apertar tab os dois caixas de combinação ó dei mais um tab ali ele tá em MS-DOS certo? você pressiona a barra de espaço tá? criar tabela de partições em DMSDB diálogo os dois caixas de combinação caixa de combinação os control ele tá em MS-DOS certo? o que nós vamos fazer? vamos com a seta do teclado pra cima até achar GPT seta acima Mac GPT aqui ó GPT pressiono Enter Enter GPT caixa de combinação ok dá o tab de novo tab cancelar botão de ATAB aplicar botão de Apertar agora aplicar pressiona Enter enter pronto ele criou GPT 4 DMSDB caixa de combinação DMSDB pronto ele criou a partição certo? agora o que nós vamos fazer? F10 de novo F10 vamos lá em partição de volta editar menu ver menu dispositivo para tição menu vamos em novo novo insert nova nova partição é uma seta pra baixo certo? pressiono Enter o tamanho você vai deixar como está certo? não mexe então vamos dar outro tab deixa ele mesmo ali que o meu pendrive é de 16 você não mexe no tamanho tab 0 selecionado botão do seletor numérico tab MB caixa de combinação tab partição primária caixa de combinação tab texto tab ST4 caixa de combinação ST4 quando ele disser ST4 aqui caixa de combinação é o tipo de formatação da partição que ele vai criar certo? nós não podemos criar em ST4 nós temos que criar em FAT32 então você pressiona a barra de espaço para abrir a caixa de opções ali e vai com a seta para baixo até FAT32 FAT32 pressiono Enter certo? e vamos com o tab agora adicionar passei aí adicionar vai com o tab até adicionar pressiono Enter está feito agora vamos ao F10 de novo vai abrir o menu de volta vamos editar aqui vamos com a seta do teclado em aplicar todas as vamos até em aplicar todas as operações certo? pressiono Enter menu aviso alerta você tem certeza que deseja aplicar as operações pendentes editar para tisões pode causar perda de dado control sim temos sim certo? então vamos com o tab até aplicar pressiono Enter e espera um pouco ele está aplicando as operações pronto terminou tab até fechar isso pressiono Enter agora a última ação que nós vamos fazer F10 novamente vamos até partição de novo daí você dá opa peraí deixa eu ver se faltou alguma coisa para fazer F10 F10 G-PADT editar menu ESC F10 G-PADT menu editar menu ver menu dispositivo menu padrita menu novo insert info 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 ESC ah peraí tab novo botão de apetar cria uma nova padrita tab dvsdb caixa de combina dvsdb vamos dar um tab até achar o dvsdb lá de novo certo e agora vamos no F10 novamente F10 G-PADT menu editar ver menu dispositivo padrita menu padrita dvsdb padrita menu novo insert info ué ele não está deixando formatar espera um pouquinho que eu vou ver o que está acontecendo dvsdb caixa de combinação vamos ver aqui F10 G-PADT menu editar menu ver menu dispositivo menu padrita menu padrita menu redimensionar mover excluir o agora ele achou certo redimensionar mover copiar CTRL mais C agora vamos com a seta do teclado até formatar dvsdb caixa de combinação partição menu vamo com a seta para baixo até formatar dá uma seta para a direita ele vai aparecer ST2 nós vamos até FET FET32 vamos colocar em FET32 pressiono enter mais uma vez F10 vamos até editar editar menu editar menu limpar todas aplicar todas as operações CTRL mais enter e vamos de novo até aplicar todas as operações enter aviso alerta você tem ctrl da esquerda sim vai até em aplicar com o tab tab aplicar botão de apertar pressiona o enter novamente espera um pouquinho que ele está aplicando as operações 100% pronto está feito ok vai com o tab até fechar e pronto aqui nós terminamos já podemos fechar o G-PARTET certo agora vamos para a segunda etapa vamos abrir o Nautilus você pode digitar a tecla super certo e escrever NAU certo vai dizer ali arquivos você pressiona enter agora nós vamos com a seta para baixo até a gente achar o volume de 16GB no caso meu que é o meu pendrive de 16GB se você tiver um pendrive de 8GB vai ser volume de 8GB certo vamos até com a seta para baixo então até acharmos volume de 16GB certo você dá uma barra de espaço para entrar no volume viu ele disse zero itens é que está vazio tá criamos ali o pendrive está tudo certinho e bonitinho tá dá um shift tab para voltar para a árvore de diretórios você dá um shift tab quando ele disser de novo volume de 16 é porque você já está na árvore de diretórios agora com a seta para cima vamos até aonde você colocou a sua imagem do Windows 10 no meu caso está na pasta downloads certo então vou até downloads aqui dá uma barra de espaço para entrar espaço visão visão em ícones tem dois tem arquivos aqui certo vamos dar uma seta para a direita tem uma imagem do Ubuntu aqui mais uma seta para a direita aqui achei a imagem do Windows aqui certo que é que nós vamos utilizar então o que eu vou fazer ela é uma imagem ISO nós precisamos montar essa imagem ISO agora como que vamos fazer vai ser o seguinte você vai com a tecla de aplicações da direita certo que a segunda tecla depois da barra de espaço à direita no notebook ou a terceira a tecla à direita da barra de espaço se for no teclado de mesa ele vai abrir esse menu e nós vamos abrir com o montador de arquivo de imagem ISO se por acaso ele não achar esse abrir com o montador de imagem de disco você vai até com outro aplicativo pressionar enter certo aí você vai com a seta para baixo até achar o montador de disco de imagem de disco montador de imagem de disco dá um ok beleza ele vai montar como se fosse uma unidade de disco certo então aqui agora nós vamos sair do diretório do de downloads da pasta downloads certo com shift e touch se eu viu lista com três itens downloads ele já está na árvore de diretórios vamos com a seta para baixo até achar a imagem que eu montei certo imagens música vídeos lixeta esdizo volume de desdizo desmontar botão de instalação do windows colocado no leitor de cd rum ali certo no gravador de dvd e ele tivesse montado ali ok setinha para a direita botão de botão de botão de as pastas aqui de instalação do windows o que nós vamos fazer agora ctrl a para selecionar tudo todos os itens selecionados ctrl c para copiar ctrl c vamos dar vamos dar tab para sair para a árvore de diretórios novamente lista com treze itens desmontar botão de apertar certo e daí vamos novamente até o meu pendrive que no meu caso é volume de dezesseis gigas se o teu for oito gigas vai ser volume de oito gigas ok vai com a setinha para baixo até achar ali volume de dezesseis gigas volume de dezesseis gb desmontar botão de apert control da esquerda já achei ele volume de dezesseis gb certo uma barra de espaço para entrar nele espaço visando conteúdo painel pasta está vazia pasta está vazia ok agora dá um ctrl v para colar ok ctrl v certo ele vai fazer o processo ali e colar copiar tudo ali ele vai levar mais ou menos uns vinte a vinte e cinco minutos para fazer todo esse processo certo ele não dá nenhum bip nesse nenhum bip nem fala eu não sei porque o o que nome ele não dá nenhum bip nem fala nada no progresso ali quando você está copiando alguma coisa de uma pasta para outra certo mas fique atento que aos vinte e vinte e cinco minutos mais ou menos que ele vai levar para copiar deixa uma meia hora certo para garantir mesmo terminando essa cópia está feito o seu pendrive de instalação do windows certo aí você já pode retirar colocar em outra máquina botar com a instalação do windows ok ou na própria máquina também se você quiser formatar e instalar novamente certo beleza pessoal era isso aí tranquilo vindo 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 vindo